pessoal quanta jabuticaba ó essa é a jabuticaba olho de boi ó olha o tamanho dela que maravilha e são frutos temporão tá dando até ali no tronco ó e isso aqui caiu bastante jabuticaba bom dia pessoal do canal pomaralex colatino hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esta aqui ó hoje vamos fazer mudas é de fio olha aqui o fio ó produzindo aqui ó pezinho de figa está na sombra eu vou fazer outras mudas para passar lá para trás para o outro lote ok pessoal e vamos fazer muda de amora gigante e aí eu já fiz a de ciriguela vou mostrar para vocês como fazer esta aqui é muito simples ok pessoal pessoal aqui nesse pezinho de figo ó que começou a produzir tá ali ó dois frutinho bonitinho então aqui ele fica numa área muito sombreado e o figo ele gosta muito de sol então vamos cortar esse outro galho aqui ó que são dois vamos deixar um só para a gente fazer outras mudas olha aí nossa estaca de figo ok pessoal já cortamos aqui da nossa amora gigante ó olha aí ó é um galho que ele ia lá para rua passava do muro acabei de cortar e vamos lá para trás está fazendo mudas ok passando por aqui rapidamente mostrando para vocês a nossa estaquia de ciriguela já tava com bastante brotação é bem vigorosa a nossa muda aqui na sombra junto com as mudas é de caju ok pessoal olha aí ó fica embaixo de um pé de acerola está bem carregado aqui ó ó já colhi os maduro mas tá dando uma nova carga de acerola então pessoal vamos lá fazer as estaquias de amora gigante bom pessoal para gente fazer as estacas de de fio eu vou dividir essa estaca aqui ó em três pedaços a estaca de figo não precisa ser muito grande ok então vamos dividir ela aqui em três a gente vai descascar aqui a parte de baixo um pouquinho e aí pessoal dessa maneira você faz aí ó uns dois centímetros aí tira a casca para ela se hidratar melhor e aí pessoal aqui eu já tenho é um saquinho cheio de barro vermelho uma porção de barra é duas porções de barro vermelho e uma porção de areia de construção e simplesmente você vai enfiar a estaca aqui ó ok até essa e apertar aqui ó olha aí tá plantado a nossa mudinha de fígado só que a gente tem que tirar as folhas a gente vai retirar as folhinhas ó olha aí retirar todas as folhinhas para perceber a nova brotação que pessoal vou estar plantando as outras estacas ó pronto dessa maneira muito fácil muito simples em pouco tempo em 15 dias você já vai já vou mostrar o resultado para vocês e aqui a gente tem a nossa estaca de amora gigante de todos os tamanhos olha a grossura do galho da mora que você pode plantar assim como a da seriguela já esse galho grossão de amora gigante vou estar plantando aqui ó um saco de arroz e dessa maneira aqui ó o que é pessoal você aperta aqui ó aperta aqui é bom pessoal essa é uma mora que já produz ou vocês podem ver amor é muito fácil mas você pode usar um galho um pouco mais fino também ó que também pega aqui vou estar fazendo uma nova está aqui é me afastar para mostrar melhor para vocês ó esse olhinho aqui de baixo você cega ele arranca o olhinho fora o olhinho que vai ser enterrado pronto esse aqui você tira também e deixa só daqui para cima a a parte de baixo que tiver os essas gemazinha você arranca após plantar você molha para ela sentar bem ó ó olha aí ok pessoal e olha a grossura desse pé de amora breve eu vou mostrar o resultado para vocês tenho mais estaquias para fazer aqui ó e aqui eu tenho bastante muda de cajamanga não goiaba roxa igual aquelas que eu mandei para o marcelino colatino olha aí ó uma das últimas muda todas essas mudas aqui são vendidas a 50 reais e esses cajamanga não já tem encomenda para eles eu só tô esperando soltar floração e frutos mais uns três meses ela vai tá pronto para vender no horto ok dá uma olhada no meu pé de seriguela que tem quatro anos de idade eu plantei por estaca da mesma maneira daquela estaca que eu mostrei no início olha o tamanho dele eu vou ter que podar ele ó tá com mais de cinco metros de altura eu vou podar ele para fazer mudas ok pessoal eu vou futuramente vou criar um horto para vender plantas e vou estar podando e fazendo bastante mudas e olha a grossura do meu pé de seriguela esse é um e esse eu eu plantei depois eu tenho três pés lá onde eu moro também tem um pé nesse porte aqui e graças a deus não falta fruta aqui no pomar o ano inteiro tem fruta porque eu tenho mais de 60 espécies olha aí o nosso mamão é bem baixinho olha os mini pimentões e pessoal que lindo olha o tamanho desse pé de pimentão olha o tamanho desse fruto quase encostando no balde e olha aí ó bem pequenininho eu vou mostrar um pouco mais as plantas para vocês e as minhas canas já tá no ponto de colher aqui ó para gente fazer caldo de cana e olha aí ó que cana maravilhosa e olha aí a cana caiana e aí pessoal essa é a cana caiana listrada original eu tenho todas as espécies de cana aqui cana fininha para caldo tem umas cana lá atrás e olha aí pessoal quanta jabuticaba ó essa é a jabuticaba olho de boi ó olha o tamanho dela que maravilha ó são frutos temporão tá dando até ali no tronco ó isso aqui caiu bastante jabuticaba a minha esposa colheu a bertalha e olha aí que lindo ó esses frutos tempos temporão a gente aproveita né e ao lado da jabuticaba tá começando o meu pezinho de pinha olha o pezinho de pinha produzindo olha os frutinho aí a pinhazinha ok pessoal tá começando a nascer a pinhazinha alguns frutinho mais flores mas já vai ter pinha no pomar essa é uma muda pequena tem no máximo um ano e carambola totalmente carregado e as carambolinha já estão crescendo ok pessoal e os pés de acerola carregando totalmente nasceu uma nova eu fiz a poda e começou nascer os limão olha aí os limões o limão é bastante limão aqui que eu tinha visto mas agora o sol tá forte e a nossa laranja baía começando a floração a nossa laranja baía viu umas florzinha olha aí a florzinha da laranja baía vai soltar frutos também ok pessoal para esse vídeo não ficar muito longo é eu agradeço a todos deixo vocês aí com a imagem da jabuticaba ok pessoal a nossa o porquê de jabuticaba tava dando muita formiga eu tirei daqui do pet e coloquei um saco fechado em breve vou tirar e mostrar a muda de jabuticaba para vocês olha aí ó e eu fechei ela porque as formiga tava tomando de conta esses dias até coloquei um remédio e esses furos é para molhar o porquê para manter a terra bem molhadinha mas já tava começando as raízes eu vou deixar enraizar mais para retirar e mostrar para vocês ok pessoal a todos muito obrigado até o próximo vídeo se deus quiser deixando vocês aí ó com a jabuticaba ok tem novos vídeos legais para lançar que eu estou preparando fiquem todos com deus até o próximo vídeo se deus quiser